Mas antes disso, eu quero falar das consequências políticas envolvendo Marcos Duval, porque está crescendo a pressão, Alan Gani, para que Marcos Duval seja afastado da CPMI do 8 de janeiro. Inclusive, o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Rogério Corrêa, ele afirma o seguinte, como é que um investigado por atos golpistas vai investigar numa CPI que apura justamente isso? E é, então, essa pressão que começa em torno de Marcos Duval, para que, num primeiro momento, ele seja, pelo menos, afastado desta CPMI. Como é que você vê essa questão? Olha, se tiver elementos mais concretos, aí sim, porque haveria, claro, um conflito de interesse, Evandro. Mas vamos lembrar algo. Existem duas narrativas aí. Uma é de que, e essa não é uma narrativa, é um fato, pelo menos, que o senador Marcos Duval trouxe, que era um plano para desacreditar no processo eleitoral, grampeando o ministro Alexandre de Moraes. Isso tem ligação com o que aconteceu no dia 8 de janeiro? A gente não sabe. Pode ter, não pode ter. São fatos independentes. O ponto é que já se coloca uma narrativa, por setores da imprensa, como se aquela conversa e aquela declaração do senador Marcos Duval resultasse no dia 8 de janeiro. E aí ele não poderia estar nessa CPI. E, por enquanto, eu não vejo elementos do porquê que ele não poderia estar nessa CPMI. Agora, se tiver mais elementos que ele teve algum tipo de participação no dia 8 de janeiro, não estou falando da fala dele lá, supostamente junto com Daniel Silveira e com Jair Bolsonaro. Se ficar comprovado que ele teve alguma ligação concreta com o dia 8 de janeiro, aí, evidentemente, que ele não pode participar da CPMI, porque haveria, claro, um conflito de interesse. Por enquanto, não há essa ligação concreta. Gustavo Segre, você vê também que, por enquanto, não dá para afirmar que ele não poderia investigar sendo investigado? Se tem alguma coisa que compromete ele, não deveria estar na CPMI, claro. Mas eu vou, de novo, colocar outra forma de avaliar a mesma situação. Se tiver o Marcos Duval, algum documento que ele tenha guardado para apresentar na CPMI, com essa tentativa dele sempre de mostrar que ele tem alguma coisa mais do que outra, e esse documento foi pego pela Polícia Federal, já não está mais o documento. Tomara que, caso isso acontecesse, tenha uma cópia desse documento, outro senador ou outro deputado. Elayne, você acha que Marcos Duval deve ou não ser afastado, independentemente do que se tenha ou do que já tenha sido divulgado a respeito dele? Claro. Primeiro pela falta de ética, quando ele leva a público documentos que eram confidenciais, que eram sigilosos da própria CPMI. É, aliás, ele vai responder, esse é um dos crimes pelos quais ele vai responder, num total de cinco. Então, ali ele já quebrou ali a questão da ética parlamentar. Então, só por esse motivo já é o suficiente para ele ser afastado. E segundo, porque é um absurdo, como é que alguém investigado vai investigar? Então, ele vai ter acesso. Inclusive, agora à tarde eu vim acompanhando o noticiário, e Alexandre de Moraes já se pronunciou nesse sentido, porque ele pediu ali 45 dias para casa para entregar ali toda a documentação do dia 8 que correm lá no Supremo Tribunal Federal. E Alexandre já avisou que se ele não, não só ele, mas outros investigados dos atos do dia 8 não forem afastados da CPMI, ele não entregará esses documentos. E corretíssima a decisão de Alexandre de Moraes, porque como é que eu entrego documentos sigilosos, para quem é mais ou menos, é uma analogia, até vi essa analogia hoje, é mais ou menos o sujeito que roubou o banco e você dá para ele todas as provas, e aí ele fala, não, 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 é que o vigia cochilou. Na verdade, eu não assaltei, ele cochilou e eu consegui entrar. Esse é um dos argumentos do Supremo Tribunal Federal, pelo motivo de Marcos Duval não poder seguir, então, nesta, e também um argumento que acaba sendo trazido pelos parlamentares que fazem hoje a situação, que são também líderes do governo ali na Câmara e no Senado, já que a gente está falando de uma CPMI, uma comissão mista que envolve ambos os lados. Puxando o fio dessa CPMI, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu ao STF que desobrigue o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro de depor a CPMI do 8 de janeiro. E aí a defesa, pessoal, vem com uma série de alternativas e estratégias para que Mauro Cid não vá, então. Primeiro, eles querem que ele não vá, ou seja, que o STF fala, ele não tem obrigação, por quê? Ele foi convocado. Quando se é convocado, se tem a obrigação de participar de depor. Aí, se o STF não conceder esse primeiro pedido feito pela defesa de Mauro Cid, eles querem que o STF permita, então, que ele possa ficar em silêncio, que ele não tenha a obrigação de responder as perguntas ali dos parlamentares. E, num último caso também, caso o STF determine que ele possa faltar a CPMI, que não haja nem a possibilidade de uma condução coercitiva, quando há ali, quando a pessoa é levada de forma obrigatória ao local para poder falar. Como é que vocês veem essa ação de Mauro Cid? O que a defesa alega, viu, Elaine, que isso acontece porque Mauro Cid seria exposto a um extremo constrangimento em frente à CPMI, enquanto a defesa dele ainda não teve acesso a todos os documentos da PF. Cola para você? Pois é, complicado isso, né? Na verdade, assim, a gente já tem aí bastante indício, inclusive, do próprio telefone dele, né? Que a gente já tem tomado aí conhecimento... Vamos falar disso daqui a pouquinho. ...das mensagens desse telefone. Agora, é uma estratégia da defesa, né? Os advogados sempre instruem os seus clientes a não falarem nesse primeiro momento, aguardarem o momento oportuno que é dentro do processo, onde você tem realmente acesso a todas as provas, e aí você pode construir ali uma estratégia muito melhor de defesa do seu cliente. Mas falando de Mauro Cid, quem era o Mauro Cid? Mauro Cid era o cão de guarda de Jair Bolsonaro, né? Ninguém acessava Jair Bolsonaro se não passasse por ele. Então, ele era a grande pessoa ali que tinha, concentrava a informação, concentrava a agenda de Jair Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, Mauro Cid tem muita informação. Agora, querer jogar sobre os ombros dele a responsabilidade de mentoria, né? Ou de autoria de qualquer tipo de tentativa de golpe, acho que é um pouco demais. Ele não seria ele a pessoa. Gani, como é que você enxerga a estratégia de Mauro Cid? Ela é necessária nesse momento? Ou uma forma de escapar dos questionamentos que poderiam vir ali das bancadas da CPMI? Olha, ele está usando de um direito, de um direito constitucional. O fato dele usar desse direito e não, num primeiro momento, não depor e preferir ficar em silêncio, não quer dizer que ele seja culpado. É simplesmente uma questão estratégica de não se expor. Agora, de qualquer modo, acho que ele deve, sim, esclarecimentos, né? Afinal de contas, como a Elayne lembrou, né? O que foi achado no celular dele é algo aí bastante grave. Então, acho que ele tem que depor. Agora, não necessariamente ele é culpado. A gente ainda não tem culpado sequer, né? A gente pode dizer se, de fato, ocorreu uma tentativa de golpe ou não, né? Porque o golpe sem armas, ele é inviável. Seria algo absolutamente burro. E os militares, no final das contas, eles não entraram, eles não tomaram o poder. E teriam condições para isso, né? Então, a gente tem que ter aí uma certa cautela antes de sair atirando pedra e apontando os dedos para os culpados. Segreia, é uma atitude correta da defesa, de tentar poupar a Mauricíde nesse momento. E principalmente diante desse argumento que a Elayne apresentou aqui para a gente, de que há ali uma busca por jogar nas costas de Mauricíde toda a mentoria de uma questão que provavelmente não tenha vindo diretamente dele. A defesa está fazendo o seu trabalho. Ela tem que poupar o seu cliente. Eu não gostaria que poupasse ninguém. Para mim, todo mundo, inclusive Mauricíde, tem que ir e depor e explicar um monte de coisas e responder as perguntas. Claro, aí tem o argumento sempre de pessoas independentes da ideologia que, dependendo do comprometimento com a situação, podem não querer declarar ou pedir esse direito pelo STF para não ter a declaração feita, para poder ficar em silêncio ou, eventualmente, para não se apresentar. Eu gostaria muito que todos se apresentem e expliquem as questões. Mas concordo com o Alan que não dá para culpar alguém até que o processo esteja concluído em qualquer uma das instâncias.